O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que a corte se responsabilize por suposta investigação sobre o governador do Paraná. O pedido foi feito pelo próprio governador do Paraná, Beto Richa, para que o Superior Tribunal de Justiça assumisse imediatamente um inquérito policial e uma investigação instaurada pelo Ministério Público do Estado. A defesa do governador afirmou que órgãos de imprensa vêm divulgando notícias sobre investigações e que parte do dinheiro da campanha eleitoral teria vindo de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Receita Estadual. Mesmo que a Constituição Federal determine que cabe ao STJ processar e julgar governadores, o ministro João Otávio de Noronha negou o pedido. Por entender que as informações estão apenas no âmbito do noticiário da imprensa e não houve indiciamento do governador, o ministro pediu apenas informações para o Ministério Público sobre as investigações.